O Santos hoje teve uma invasão de jogadores, aliás, integrantes da torcida organizada, a torcida jovem do Santos que foram até o CT do time cobrar a diretoria para que faça contratações desejando mais empenho por parte dos jogadores em campo e falando para o presidente da equipe, falando ó meu irmão, não é só colocar as contas em dia não, tem que ter contratação, tem que ter elenco porque esse é um dos elencos mais fracos dos últimos três anos em que o Santos só vem fazendo más competições e nós precisamos aí e dependemos disso, nós vivemos disso, de resultados, de amor ao Santos então a torcida hoje pegou no pé, bonito, é a segunda vez em uma semana que eles vão atrás da diretoria inclusive conversaram com comissão técnica, técnico, jogadores, o presidente, diretoria entrou todo mundo na roda, a coisa está feia lá no CT do Rei Pelé hoje e também na Vila Belmiro, viu Samuel? Pois é, a pressão, a pressão dos torcedores, time grande é assim desde que não se tenha violência, a função do torcedor é cobrar mesmo, torcer e exigir que seu time realmente tenha bons resultados Exatamente Se tiver violência, aí está tudo errado Com certeza, e olha, a equipe está doidinha, os torcedores, eles estão doidinhos por uma contratação de novos jogadores O técnico falou que vai ter o Lucas Lima, o presidente também De volta, foi revelado aí, né? Diz que ele volta para o Santos A torcida já avisou hoje, se ele vier para jogar muito, se fizer cagada, o bicho vai pegar para o lado dele Já deram um recado, nem foi contratado ainda E pode ser que ele seja contratado num período de três meses Assim como foi feito em 2015 com o Ricardo Gomes Que depois de três meses, se desse resultado, continuaria e estenderia o contrato Na ocasião deu certo com o Ricardo Gomes A diretoria pode ser que faça o mesmo com o Lucas Lima Um contrato por três meses, experiencial Dando certo, renova com ele mais para frente Ele está no Fortaleza, está praticamente anulado lá Não tem feito boas situações Desde que saiu do Palmeiras, desde quando saiu do Santos Não mostrou toda a sua qualidade o Lucas Lima E lembrando que a saída do Santos também não foi daquelas mais confortáveis, né? Exatamente, ele ficou com números muito abaixo na equipe do Palmeiras Foi para o Fortaleza e de lá não fez praticamente nada Em um ano, marcou um gol pelo clube na última temporada Deu quatro assistências apenas Ou seja, é muito pouco para um jogador que já foi da elite do Palmeiras E teve entre os melhores meio-campistas do futebol brasileiro Inclusive foi convocado para a seleção brasileira num certo período Vamos ver como é que vai ser o futuro dele